Olá pessoal, agora com o exercício 19.15 da segunda lista de teoria cinética dos gases, nós vamos estimar, nós vamos estimar, para átomos de rubídeo que se movem a 1 cm por segundo, qual seria a temperatura aproximada dessas partículas. As partículas podem ser mantidas praticamente imóveis, usando feixes, colimados, feixes, concentrados de laser em uma massa de gás resfriado. Bom, então o rubídeo se movem a uma velocidade de 1 cm por segundo, qual seria a temperatura? Usando a definição de velocidade média quadrática, então nós vamos calcular a temperatura para 1 cm por segundo. O centímetro é 10⁻² m, então eu substituo dentro aqui da expressão 10⁻² m por segundo, elevado ao quadrado, multiplico pela massa do rubídeo, calculada, obtida pela tabela periódica, e obtenho, então, uma temperatura de 3,43 vezes 10⁻⁷. Qual a unidade? Tem que ser Kelvin. Vamos ver se sai Kelvin daqui? Então, nós vamos passar o Kelvin na menos 1 do denominador para o numerador, mol na menos 1 com mol na menos 1 cancela, ficamos apenas com 1 kg sobre J. E aí o J eu converto para N vezes m, que eu converto para kgm por segundo ao quadrado, que fica kgm² por segundo ao quadrado, que cancela o kgm do numerador, o m² do numerador e o segundo a menos 2 do numerador, restando apenas a unidade Kelvin. Então, essa temperatura é muito baixa, ainda não é zero absoluto, está muito acima de zero absoluto, mas uma partícula pesada, como o rubídeo se moveu em uma velocidade tão baixa, resulta num gás extremamente resfriado. E isso encerra esse exercício. Obrigado.